Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole Quando o time supera as expectativas Se tornando o melhor do interior Líder desde a terceira rodada Em casa com nossa torcida Juntos chegaremos Venha fazer parte desta história Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira O convite está feito É nesta quarta-feira o tão aguardado jogo do Pantera Nesse Campeonato Paulista Quartas de final, é jogo único É vencer pra garantir uma passagem Às semifinais do Campeonato Paulista Impedível, marque na sua agenda Nesta quarta-feira, sete e meia da noite No Estado de Santa Cruz É claro, com certeza, com toda a massa Botafoguense empurrando Essa equipe do Pantera em busca de mais uma vitória Pra cima do Ituano É assim que queremos ter uma semana Com vitórias, com boas notícias Estamos desde já nessa corrente positiva Para mandar essas energias boas Para os atletas do Pantera Buscarem essa tão sonhada classificação Para as semifinais Que também classifica o time Para a Série D do Brasileiro E pode até, quem sabe, levar o Pantera Para a Copa do Brasil no ano que vem Olha só a importância desse jogo Na quarta-feira, sete e meia Contra o Ituano No Estado de Santa Cruz Claro, vamos falar bastante Sobre esse próximo jogo Sobre a campanha do Pantera No Campeonato Paulista O programa de hoje está impedível A primeira fase chegou ao seu final E agora o foco total É contra o Ituano Nessa quarta-feira no Santão E claro, para fazer o programa de hoje Teríamos que contar com convidados especiais Estamos aqui hoje recebendo O Carlos Henrique Zagueiro do Pantera Ele que foi revelado Nas categorias de base do clube Foi um dos destaques Da campanha do Sub-20 do ano passado E contra o São Paulo Na última rodada Fez a sua estreia Pela equipe profissional do Botafogo Vai falar sobre esse momento especial Sobre esse primeiro jogo dele Com a camisa do Pantera Na equipe profissional E claro, vamos falar bastante com ele Sobre esse ambiente Que ele vem vivendo Com os atletas do Pantera Na competição Também recebemos aqui O Fernando Geofuso Que é um dos diretores De futebol do Pantera Para fazer esse balanço Do que o Botafogo Produziu na primeira fase E o que ele está esperando Para essa partida decisiva Contra o time de Itu Os times terminaram Com a mesma pontuação Botafogo com uma vitória a mais Isso já mostra O quanto vai ser equilibrado O quanto vai ser difícil Mas todos confiamos Em uma boa exibição do Pantera Para levar o time Às semifinais Do Paulistão Sem perder mais tempo Vamos direto agora Para curtir os destaques Do programa de hoje Com times reservas Botafogo perde para o São Paulo Em jogo da última rodada Da primeira fase Técnico Wagner Lopes Analisa o primeiro turno Do Pantera E atletas projetam Duelo decisivo Das quartas de final Contra o Ituano Jogo que vale A classificação Para as semifinais Do Paulistão É confirmado Para quarta-feira Sete e meia da noite No estádio Santa Cruz Vamos relembrar Como foi o último encontro Entre Botafogo e Tuano Pelo Estadual Ministro do Esporte Aldo Rebelo Visita o estádio Santa Cruz Nesta terça-feira E ciclista da equipe Botafoguense Vence a etapa final Do Giro do Interior São muitos destaques Para você que está acompanhando A TV Botafogo Estamos ao vivo Agora 8 horas da noite Mais 7 minutos Pelo canal 26 Norte Cidade Para Ribeirão Preto Para Setãozinho Todos os botafoguenses Que curtem o Tricolor Estão acompanhando As principais informações Do Pantera Você pode perceber Tem muita informação Não tem só Paulo Estalão Tem muita coisa importante Amanhã tem o ministro Aldo Rebelo Visitando ali as instalações Do estado de Santa Cruz Portanto muita coisa legal Para você curtir Aqui na nossa TV Botafogo Edição 42 Vai para a sua primeira pausa Vamos ao Pit Stop Rapidinho Voltamos já já Com isso e muito mais Para você aqui Na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bardoval Há a cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou confraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas, 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão Ótica Conceito, visão é coisa séria Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão Falei que era rápido, estamos já de volta com a TV Botafogo Ao vivo, 8 horas da noite e mais 10 minutos Eu faço mais uma vez um lembrete a você que está acostumado Aqui todas as segundas-feiras acompanhando aqui a TV Botafogo Você pode nos ajudar a fazer o programa Mandando as suas perguntas, suas mensagens Aqui para os nossos convidados de hoje Sempre pelos nossos canais de comunicação Pelo telefone 16 32 89 9661 Ou também pela nossa fanpage oficial no Facebook O facebook.com.br Você vai até lá na linha do tempo Procura o tópico da TV Botafogo Mande sua mensagem, as suas perguntas Já temos aqui muitas participações Pessoal empolgado com a chegada das quartas de final E querendo falar sobre todos os assuntos Mas antes, vamos pegar aqui o primeiro boa noite Dos nossos convidados especiais de hoje Começando por ele Que é uma das novidades do Botafogo para essa temporada Foi um dos destaques da equipe na campanha do vice-campeonato No Paulista Sub-20 E teve a felicidade de fazer a sua estreia No time profissional do Pantera Nesse último final de semana no jogo contra o São Paulo Carlos Henrique, obrigado em atender o nosso convite Está aqui hoje conosco na TV Botafogo Como é que foi essa sensação de estrear pelo time profissional do Pantera E contra o São Paulo, Carlos? Boa noite Boa noite, eu que agradeço o convite Acho que a estreia é maravilhosa Acho que podia ser melhor com a vitória Acho que não foi o que nós queríamos Mas para mim foi uma emoção muito grande Para mim estrear com o profissional pelo Botafogo O grupo me apoiou bastante Para fazer esse jogo E eu entrei motivado Entrei com vontade de vencer E foi isso Foi bom para mim Pegar um ritmo de jogo também E enfrentar uma grande equipe que é o São Paulo Mesmo que o time reserva Uma equipe qualificada E foi bom A gente percebe também Mesmo com a derrota por 2x0 Muitos torcedores aqui Elogiando o Carlos Henrique pela partida Como por exemplo faz aqui o Nelson Aparecido Ribeiro Dizendo que você fez uma excelente estreia Teve uma excelente estreia Jogou muito bem E logo logo terá a cara aí De um zagueirão titular do fogão O pessoal já demonstrando esse carinho com você Dizendo que você tem um belo futuro pela frente É bom ter esse carinho no começo Agradeço os comentários Acho que é bom pegar confiança E eu venho trabalhando Acho que o grupo que fizemos Que o Wagner fez nesse Paulistão É um grupo O que fortalece nosso grupo é a união Acho que chegamos onde chegamos Por causa da união do grupo Acho que é um grupo que não tem Não tem conversa aqui Não tem conversa dali E é trabalhar Acho que o meu foco é o Paulistão ainda E a Série D Que é o que eu almejo E jogar É o que eu pretendo Muito bem Daqui a pouco mais Carlos Henrique conosco aqui Ao vivo na TV Botafogo Mas vou falar agora Com o nosso segundo convidado de hoje Ele é um dos responsáveis Pela administração Dessa grande campanha do Pantera No Campeonato Paulista Fernando Geofuso Um dos diretores De futebol do Pantera Geofuso mais uma vez Obrigado E atendeu o nosso convite Está também conosco aqui hoje Na TV Botafogo Acabou a primeira fase O novo campeonato Começa agora As quartas de final Em que não é permitido errar Afinal de contas É só um jogo na Geofuso Boa noite Boa noite Luiz Boa noite Carlos Henrique Boa noite Torcida Botafoguense Sem dúvida Acredito que a primeira etapa Do campeonato Foi cumprida Os objetivos Até agora Foram Foram alcançados E agora Começa um novo campeonato Cada partida É um campeonato Começamos as quartas de finais Agora nessa quarta-feira O planejamento Já vem sendo traçado Pela diretoria de futebol Juntamente com a comissão técnica Já desde a nossa classificação Antecipada Depois do clássico da cidade E tenho certeza Que o grupo chega forte Chega comprometido Focado Sabemos da dificuldade O Ituano É um time de muita qualidade De marcação forte Uma das melhores defesas do campeonato Se não a melhor Dez gols tomados até agora Em quinze jogos E sabemos da dificuldade Mas desde já Contamos com a presença Da enorme torcida botafoguense Para lotar o Santa Cruz E trazer essa vaga Tão sonhada na semifinal Para quem não sabe O nosso Fernando Geofuso É professor Já tem aqui Muitos alunos dele Participando na TV Botafogo Como por exemplo O Marcelo Puzzi Dizendo que O elenco da TV Botafogo Hoje está bem legal Está bem bacana Mandando um abraço Para o professor dele O Fernando Geofuso E dizendo que Na quarta-feira Ele vai estar lá Torcendo para o Pantera Mesmo se tiver aula Ele vai cabular a aula Se for à noite Não sei se é à noite Se for Ele vai estar no Santão Para apoiar o time O Geofuso vai trazer Muitos botafoguenses Aí também Nas aulas que tem Na Geofuso Com certeza Graças a Deus Somos maioria Em sala de aula também Muito bem Muito bem Ah importante Daqui a pouquinho A gente vai ter a participação Também Do Gustavo Assete Ferreira Presidente do Pantera E o Rogério Maris O vice Que estiveram Hoje à tarde Na Federação Paulista Nós tivemos O conselho arbitral Conselho técnico Que foi realizado Na Federação Paulista Para que se tenha Depois nós tivemos A definição Dos jogos Das quartas de final Como foi definido Já falamos aqui O Botafogo joga Contra o Ituano Na sete e meia O Santos joga Às sete e meia Também na quarta-feira Contra a equipe Da Ponte Preta São Paulo e Penapolense Jogam às dez horas Da noite Também na quarta-feira E o jogo da quinta Palmeiras e Bragantino Às nove horas da noite Lá no estádio Do Pacaembu Portanto daqui a pouquinho Na parte final do programa O pessoal está vindo de carro Depois dos compromissos Particulares E do Botafogo Em São Paulo O pessoal está vindo aqui Rapidinho Para chegar aqui Na parte final Teremos a participação Aqui no estúdio ao vivo Do Gustavo Assete Ferreira E também do nosso Rogério Bariza Bom, daqui a pouquinho Mais Fernando Geofuso Mais Carlos Henrique Mas agora eu vou dar uma nota aqui Sobre um assunto bem legal Bem importante Que amanhã A partir das nove horas da manhã Até às dez horas Nós teremos a visita especial Ali do Aldo Rebelo Ministro do Esporte Está prevista a chegada dele Em Ribeirão Preto Por volta às nove horas E até às dez horas Ali no máximo Ele deve chegar ali A casa do Botafogo Para ver de perto As instalações Do Estado de Santa Cruz Que vai receber A seleção francesa Durante a fase De treinamentos Para a Copa do Mundo Essa é a segunda vez Que o Aldo Rebelo Vem a Ribeirão Preto Para conhecer A estrutura do Pantera Em agosto de 2012 O Aldo Rebelo Esteve no CT No CT Manuel Leão Para conhecer ali de perto Também o trabalho Do Botafogo Academy O programa de intercâmbio Do Botafogo Tem ali jovens De vários países do mundo Da China Do Cazaquistão Do Benin Entre outros Garotos Que vêm aqui conhecer O futebol brasileiro Através do Botafogo Academy Então portanto Mais uma visita importante O Aldo Rebelo Com autoridades Do governo federal Também representantes Da administração municipal Portanto Um grande evento Uma grande atração Que teremos na parte da manhã Com o ministro do esporte Aldo Rebelo Vindo aqui a Ribeirão Preto Vai com certeza Dar aquela olhada No estádio Para ver como estão As condições Do Santa Cruz Para receber a seleção Da França E claro Como todos sabem O estádio Está super em ordem Super tranquilo Para receber Benzema Ribeiria E companhia Para a fase de treinamentos Durante o Mundial O pessoal vai vir aqui treinar Mas já sabe Que não vai ter para ninguém O Brasil vai com certeza Levar O Hexa Para casa Durante o Mundial Aqui no Brasil Agora falando sobre Outros esportes no Pantera Nós temos uma informação Importante em relação Ao ciclismo Todos os finais de semana Os integrantes Da equipe de ciclismo Do Pantera Sempre conquistando Grandes resultados Dessa vez Foi o Maurício Knapp Que conquistou A primeira vitória dele Na temporada Ele bateu o sprint E faturou a segunda E última etapa Do Giro do Interior Que começou na última Sexta-feira E terminou no domingo Em Barra Bonita Na cidade de São Paulo O Knapp Completou os 123 km Da prova Em 3 horas Olha só Em 3 horas 2 minutos E 40 segundos Fica na frente De André de Souza De São José dos Campos E o Otávio Bugarelli Também De São José dos Campos Nessa competição O time de Ribeirão Preto O time botafoguense Acabou ficando Em terceiro lugar Portanto Parabéns A equipe de ciclismo Do Pantera Muito bem Voltando aqui agora Para o estúdio Mais uma vez Relembra você Você pode participar Do nosso programa Mandando as suas mensagens As suas perguntas Saber agora também Do nosso Fernando Geofuso Muitas questões Estão sendo feitas Ainda sobre o jogo De São Paulo Já já mais detalhes Sobre a partida Contra o Ituano A venda de ingressos Como é que vai funcionar A venda de ingressos Para a partida Contra o Ituano Mas tem muita gente Querendo saber aqui Por exemplo Sobre a opção Do Wagner Lopes Em relação a entrar Com um time Com jogadores Que não vinham Tendo grandes oportunidades Como que a diretoria Viu isso Foi a favor disso Para dar um descanso Para aqueles titulares Que vinham jogando mais É Luiz Como eu já disse Anteriormente Desde a nossa Classificação antecipada A duas rodadas atrás A diretoria de futebol Do Botafogo Em contato Diário Com a comissão técnica Liderada pelo Wagner Lopes Já vem traçando Esse planejamento Para as quartas de final Sabemos da importância Desse jogo contra o Ituano Vale o nosso ano É bom lembrar A torcida botafoguense Da importância A classificação Para a semifinal Do Campeonato Paulista Significa também A consolidação Da nossa vaga No Campeonato Brasileiro Da Série D O que consolida Os nossos principais objetivos Na temporada Que era conseguir o calendário Para o segundo semestre E Diante da importância Dessa partida E desde a última partida Com a vitória do Palmeiras Sobre a Ponte Preta Sabíamos que não conseguiríamos Mais atingir A segunda colocação Da classificação geral Foi Estabelecido Que seria Seria prudente A gente poupar O time titular Que vinha de uma jornada Desgastante A torcida botafoguense Deve lembrar que Tivemos um jogo pesado Contra a Penapolense Num sábado Na terça-feira Fomos para Sorocaba Um outro jogo difícil Contra um time Na zona da degola Sabe que é muito difícil Jogar esse tipo de jogo Em seguida no sábado Um outro time Um outro clássico da cidade Com um time que também Jogava sua sorte No Paulistão 2014 Sabemos o quanto Esse tipo de jogo Desgasta o time titular O time vinha de uma sequência De três vitórias Mas três vitórias Desgastantes E que Precisaríamos Poupar alguns atletas E Sabemos da qualidade Do nosso elenco Sabemos Do que a gente tem na mão E achamos por bem Ao mesmo tempo Poupar o time titular E dar essa oportunidade Para todo mundo Que participou Dessa campanha Porque Todo mundo A gente sabe disso Que a gente acompanha O dia a dia do futebol Sabe que não são os onze É todo um elenco Os trinta Trinta e um atletas Envolvidos Nessa jornada Botafoguense E tem muita participação Muita importância Nessa Nessa até agora Vitoriosa jornada E Sabíamos Da dificuldade O São Paulo É um time grande Em que pese Ter vindo com o time Reserva É sempre o São Paulo O time titular Do São Paulo Bate qualquer time Do interior Em qualquer aspecto Técnico Salarial Enfim Mas o time se portou Muito bem em campo Talvez um pouco De dificuldade No primeiro tempo Para se adaptar Ao esquema De três zagueiros Nunca atuamos Assim no campeonato Foi pela primeira vez Então é natural Mas acho que o time Se postou bem O time se comportou bem E infelizmente Perdemos a Invencibilidade No Santa Cruz Mas acho que isso Não desmerece O trabalho Feito até agora Nem mesmo a atuação Do time de ontem Bom Um dos jogadores Que foram elogiados Nessa partida Conta o São Paulo Carlos Henrique Está aqui conosco hoje Carlos Para você se apresentar Para o torcedor Que ainda não te conhece Como é que foi A sua chegada Ao Botafogo Eu até conversava Com o Alexandre Ferreira Hoje à tarde No Santa Cruz Ele foi uma das pessoas Que participaram Da sua chegada Ao clube Parece que tinha que Escrever um zagueiro Perto do final Do prazo de inscrições Você chegou ao Botafogo Como é que foi Esse processo Até a sua chegada Ao Botafogo De fato Eu cheguei aqui No meio do ano De 2012 E foi muito rápido Tinha Treinei uma semana Aí o Ferreira gostou E já tinha que escrever Estava muito Em cima do campeonato Ou escreve Ou não joga Aí Falou não Eu quero E tal E escreveu Para o jogo Para o campeonato E aí eu participei A copinha Participei dos abertos E o Paulista do ano passado Na época Quando você entrou No 17 Ou já era no sub 20 Não Já era no sub 20 E você aqui De Ribeirão Preto mesmo Como é que Você vê essa oportunidade Agora de começar A trilhar sua carreira Profissional no Botafogo Não, não Eu sou do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Maricá Agora é Como foi meu primeiro jogo Eu gostei muito De estar vestindo A camisa do Botafogo Como profissional E essa torcida Que foi ao estádio Maravilhosa E poder atuar No Santa Cruz É muito bom E eu trilho Minha carreira Como que seja Vitoriosa Claro vai ter Muitas barreiras Mas acho que Creio em Deus Que vai dar certo Que eu vou Vou almejar O que o meu sonho Que é Chegar a clube grande Conquistar títulos Agora Curiosidade minha Você falou que Nasceu em Maricá Como é que Surgiu o Botafogo Você tem os clubes do Rio de Janeiro Imagina se você já Tinha feito algum tipo de teste Tentou entrar em algum clube Lá do Rio de Janeiro mesmo Você veio tentar a sorte Aqui em Ribeirão Preto Você passou por muita dificuldade Como é que foi Todo esse caminho seu Eu estava Na América do Rio E um empresário Veu um vídeo meu No Youtube Meu DVD E ele me ligou Perguntando se eu queria Vim Botafogo Falei Conversei com meu pai Falei Meu pai não Vai tentar a sorte Já tinha ido para o Paraná E já joguei no Rio No Vasco No Norte Sul ProFoot Então ele falou Quer arriscar Eu falei Não, vamos embora E deu certo Uma coisa que eu não sabia Não conhecia o empresário E deu certo E hoje Hoje estou aqui E agradeço a Deus Seu contrato com o Botafogo Vai até quanto? Até dezembro de 2016 Bastante tempo para mostrar, né? Bastante tempo ainda Dá para jogar bastante Que bacana, que bacana Daqui a pouco mais De Carlos Henrique E também do Fernando Geofuso Lembrando, no finalzinho do programa Na parte final Nós vamos ter aqui O Gustavo Assete Ferreira O presidente do Bota Também o Rogério Bariz O vice Estão vindo aí Motorizados Voltando de São Paulo Para chegar aqui a tempo De participarem ao vivo Também aqui nos estúdios Da TV Botafogo A gente faz agora Às 8h25 A última parada Depois Vamos relembrar Como foi Botafogo Ituando no ano passado Jogo muito importante Para o Botafogo Na campanha De 2013 Vamos falar do jogo Entre Botafogo e São Paulo E falar bastante Desse Botafogo Ituando Da próxima fase Para lembrar Que você, torcedor É importante Na quarta-feira Você tem a obrigação De estar lá no estádio De empurrar esse time Para votar Uma semifinal Do Paulistão Depois de 13 anos Jogo muito importante Para a história do Pantera É uma pausa rápida Voltamos já já Com muito mais Para você Aqui na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores Cortes e Carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Agora são oito horas da noite Mais vinte e oito minutos Ao vivo Com a TV Botafogo Para Ribeirão Preto E também para a cidade De Sertãozinho Hora e Vez Antes de eu falar aqui Do Pantera Shop Deixa eu mandar alguns abraços Para o Lucas Vini Fez um lembrete importante Aqui O Botafogo Fechou essa primeira fase Com a quinta melhor média De público Olha só que número importante E total de público Nesse fechamento E também teve A terceira melhor média E total de renda Parabéns portanto A torcida botafoguense Que mais uma vez Marcou presença Nas aqui bancadas E vai ser também Mais uma vez O diferencial Nesse jogo Contra o Ituano Para quem quiser Os números detalhadamente Esse grande trabalho Que é feito pelo Lucas Vini Esse levantamento estatístico Procure o Facebook dele Que tem lá todas as informações O Ivan Torraca também Mandando uma boa noite A todos Mandando a sua pergunta Para o Carlos Henrique Para saber dele O que ele achou Do desempenho do time No domingo Já já ele fala Juntamente com os melhores momentos E também o Felipe Garcia Nosso companheiro Presidente do Botafogo Centenário Fazendo um lembrete Para você que quer colaborar Com o Botafogo Você pode acessar o site www.botafogocentenario.com.br Você entra lá Pega as suas informações E cadastra também Faz o seu cadastro Participe Faça essa adesão também Ao Botafogo Centenário Você na Geofuso Também quer mandar um abraço Para o pessoal Sem dúvida O Botafogo Centenário Faz parte da minha trajetória Eu ainda sou do Botafogo Centenário Com muito prazer Quero mandar um abraço A todos os amigos E chamar a torcida Botafoguense Para esse projeto bonito Que ajuda muito o Botafogo Nos ajuda muito Na diretoria de futebol também Um trabalho Que muitas vezes Não aparece Mas que Acaba Acaba somando A essa trajetória Vitoriosa do Botafogo Até agora Olha só Já já tem as informações Sobre os ingressos Para o jogo de quarta-feira Entre Botafogo e Ituano Também a festa Que vai ter amanhã O Esquenta do Fogão Vai percorrer um trio elétrico As principais avenidas da cidade Para fazer aquele barulho O ano não acabou No Botafogo não É ano de festa ainda Vai quarta-feira Lotar o Santão Para frente Para cima Da equipe do Ituano Agora sim Vamos mostrar aqui Os destaques Do Pantera Shop Olha pra você Filipão Que beleza Que bela imagem Fechado pra você No detalhe O relógio personalizado Do Botafogo Que você só encontra No Pantera Shop Na loja física Ali anexa Ao Estádio Santa Cruz Ou também na internet No panterashop.com.br Esse relógio Com um ano de garantia Você encontra Pelo preço Por apenas R$ 75 Relógio especial Bem bacana Bem bonito Para você Não perder a hora E chegar Pontualmente A ler Um pouquinho antes Ali Claro Sempre Para acompanhar O jogo Da quarta-feira Contra o Ituano Às 7h30 no Santão E essa aqui É outra novidade Deixa eu substituir aqui Vamos ver pra cá Vamos ver se dá pra pegar aqui Acertando Aê Agora sim Isso aqui Um chaveiro E claro Um pendrive Pode ser um chaveiro Mas é um pendrive Também bonito Personalizado Outro item Que você só encontra No Pantera Shopping Um pendrive De 4GB Por apenas R$ 50 Produtos personalizados Com a marca do Botafogo De qualidade Portanto Você não pode perder Estes né E outros produtos Que você encontra No Pantera Shopping Que tem o seu horário De funcionamento De segunda a sexta Das 9h às 12h E das 13h30 Às 18h Aos sábados Das 9h às 12h As vendas também São feitas pelo site Pantera Shopping .com.br Aí Agora sim Muito bem Está dado o recado Portanto O pendrive E o relógio Um dos Alguns Dos novos produtos Que estão chegando No Pantera Shopping Uma grande variedade De produtos Que você só encontra Na loja oficial Do Pantera Agora são 8h32 Vamos começar A acompanhar agora Os melhores momentos Da partida Entre Botafogo e São Paulo Um jogo festivo Homenagens ao Raí Que você veio dando O pontapé inicial Imagina a emoção Do Vitinho Vitinho no meio do campo Com o Raí Para dar o pontapé inicial Você vê a imagem Do rosto dele Dá até um assustado O Raí aqui perto E tal Mas aí bacana A homenagem feita Das duas diretorias Do Botafogo A ideia foi do Botafogo São Paulo também Participou Dessa homenagem Ele recebeu Uma camisa do Botafogo Recebeu também Uma do São Paulo E depois ali Foi para a galera Para receber o carinho E E E todo aí Os aplausos Da torcida O jogo começando Pergunto para você Né Carlos Pergunto para você Carlos A pergunta que foi feita Aqui pelo Ivan Torra O que você achou Do desempenho da equipe Que até começou bem Criando algumas oportunidades Até os 30 35 minutos No primeiro tempo A equipe Suportou bem A posse de bola Do São Paulo Acho que Depois a gente Veio muito para trás Ficou muito ali perto Da área E deixou o São Paulo Jogar Que eles criaram Bastante E No segundo tempo Já mudou a formação Já deu uma Uma cara melhor No time É Muita Muita gente Sem jogar Sem ritmo de jogo Né Mas acho que a Equipe não correspondeu O esperado Né Mas acho que Não faltou vontade Não faltou empenho Do Do pessoal Né Mas A equipe de São Paulo Vem É uma equipe qualificada Acho que 2x0 Poderia ter sido mais Né Porque a equipe de São Paulo Deu uma Deu uma pressão Né Uma garotada muito rápida Mas Pelo O time não vem jogando E essa aí Quase fez hein Se entra hein Mas a A equipe não vem jogando Esse daí Para dar um ritmo de jogo Né Que pode precisar Os 30 do elenco 31 é fundamental Né Só os 11 Como o Fernando falou É o grupo Né E isso Fundamental O Wagner Deu uma chance Ele falou que Era o jogo Da vida E eu entrei Bem focado Para o meu primeiro jogo Como se fosse o último Porque Isso daí Dá Jogar contra São Paulo Ainda E no Santa Cruz É poucas chances Que vai ter né Com certeza Com certeza Já falou já Sobre a opção Do Botafogo De entrar Com esse time Com jogadores Que não vinha atuando Com tanta frequência Aí já o segundo gol A jogada do Ademilson O próprio Wagner Disse após o jogo Que alguns jogadores Ficaram meio receosos De fazer o pênalti E acabaram dando Um pouquinho de espaço Para o Ademilson Mas hoje eu pulo Você acha que Passa uma imagem positiva Em relação a esse jogo Porque o Wagner Pode ter algumas opções Foi importante para ver também O rendimento De todo o elenco Afinal de contas Uma parte desse elenco Pode ficar para uma Série D Claro Sem dúvida alguma Mas que fique claro Que não é um jogo Só que a diretoria De futebol Usa para avaliar Cada jogador Mas acho importante Para ver o comportamento Do time Eu acho que Muitos ali Estavam estreando Nunca haviam jogado Um paulistão Muitos também Não tinham enfrentado Uma grande equipe Contra o São Paulo E ainda assim O time se postou Bem em campo Tivemos algumas oportunidades Sobretudo no primeiro tempo Tivemos aquela falta De entrosamento Talvez no primeiro tempo Com três zagueiros Que acabou sendo mudado Voltando para o formato Original Com a volta do Camilo Saiu Caldeira Com a entrada do Camilo A saída do Caldeira Mas como o time Estava perdendo Acabou indo um pouco Indo muito para cima A saída do Léo A entrada do Felipe Depois E acabamos levando O segundo gol Numa infelicidade Um jogo que O pessoal Ficou receoso De marcar De fazer um pênalti E acabou Saindo o segundo gol Mas acho que O placar de 1x0 Para qualquer um dos lados Teria sido normal Porque eu acho que O Botafogo Se portou bem Se colocou bem Principalmente no primeiro tempo Bom, muito bem Agora são 8h36 Vamos ouvir a palavra Do comandante O técnico Wagner Lopes Falou um pouco Sobre esse jogo Com o São Paulo Mas principalmente Já dando destaque Para o jogo Contra o Ituano Já nessa quarta-feira 7h36 no Santão Olha, nós fizemos Um primeiro turno Até conseguir A classificação Muito bom Após Nas últimas Três rodadas É natural O nível de concentração Diminuiu Uma coisa que a gente Trabalha muito Para que não aconteça Que a zona de conforto É humano Aconteceu E a gente Trabalha muito Com essas três vertentes De percepção Escolha e execução Perceber o jogo Fazer a leitura Correta Escolher Qual a melhor opção E executar Com persistência Até o final Nós deixamos Em alguns momentos De ter A disciplina Tática Que a gente Teve Até conseguir A classificação Até fazer Os 28 pontos Eu acho Que é perfeitamente Natural Porque você Passa A se preocupar Em não se machucar Você passa A se preocupar Com cartões amarelos Então A avaliação Que eu faço É que Foi um Primeiro turno Vamos dizer assim A primeira fase Muito bem feita Mas a gente Brigou E Pontou muito Os nossos erros Tanto de De posicionamento Como Erros de fundamento Que a gente Não vinha tendo Principalmente Com relação A passe A triangulação rápida E Eu acho Que Nessa Nessa próxima fase Nós temos que voltar Ao nível de concentração Voltar A fazer as triangulações Rápidas Recompor Mais rápido Brigar A marcação Tem que voltar A ser agressiva Então Não tem como Não parabenizar O elenco todo Pela Pela campanha No primeiro turno E hoje Foi Uma oportunidade Única De você poder Colocar Em campo Todo mundo Quem não vinha Nem Sendo convocado A gente colocou Para jogar É uma oportunidade Boa Para você ver Para você avaliar Se realmente No futuro A gente pode Contar com o jogador Então A gente já tem Nessa avaliação Mas eu Gosto de voltar Para casa Eu revejo o jogo Eu paro Eu edito A gente Trabalha muito Com essas imagens Porque muitas vezes Do ano que a gente está A gente tem uma percepção E aí depois Você vai ver Na televisão Você pode mudar O conceito Mudar O que você achou Que viu Mas na verdade Foi mais complicado Do que pareceu Mas a gente já tem Uma ideia muito clara E não tem como Negar que todo mundo Se esforçou Mas a qualidade Do São Paulo É indiscutível A rapidez A velocidade A troca de passe Nós não conseguimos Encaixar a marcação Quando estávamos Com três zagueiros Depois com a Entrada do Camilo Com um a mais No meio Nós conseguimos Adiantar a marcação Até pressionamos melhor Criamos um pouco mais Mas o contra-ataque Fica exposto Não tem como E no segundo gol Eu achei que nós Tivemos uma marcação Se foi A gente Nós fomos para marcar Com medo de fazer pênalti Então A marcação foi passiva E com a qualidade Que o Adelius tem Que o Evangelista tem Com os meninos Que entraram Muita velocidade E isso Dificulta para qualquer Zagueiro Então é Descansar Colocar toda a nossa Energia Toda a nossa força Agora para a quarta-feira Porque vai ser um jogo Muito difícil Boa noite Boa noite O Ituano Também venceu Chegou aos mesmos 28 pontos Do Botafogo Só ficou em segundo lugar Pelos critérios O que agora Você espera Desse Fora um jogo Difícil Como preparar A cabeça Dessa equipe Um jogo Que realmente Como diz o colega Que vai valer Agora A gente vem acompanhando Os jogos Do Ituano Jogo com o tempo Tem uma bola parada Muito Muito forte As triangulações Rápidas Então nós Sabemos Que vai ser um jogo Sabemos que vai ser Um jogo Muito difícil A coisa mais fácil Agora Nessa próxima fase É você motivar O teu elenco Porque uma vitória Vai para a semifinal E tem muita coisa Envolvida nisso Você escrever seu nome Na história do clube Nós não podemos Tudo que nós fizemos Até agora No próximo jogo Vai estar em prova Então É muito importante Que a gente Faça Um grande jogo R o menos possível Para que não tenha Oportunidade De bola parada Perto do nosso gol E marca bem Você ter uma linha Defensiva equilibrada Sem deixar espaço Entre os setores Eu acho que isso Vai facilitar E nós vamos A partir de agora Já Estudar ainda mais O que a gente Já vinha fazendo Com relação A essa probabilidade Que se confirmou Hoje Do Ituano Então a gente sabe Que vai ser um jogo Muito difícil Mas A nossa torcida Lotando estádio Nos apoiando Do começo ao fim A gente fica muito forte Aqui no estádio Está aí Portanto A palavra Do técnico Wagner Lopes E nós contamos Agora aqui Com a presença Da diretoria Do Pantera Representado Do seu diretor Do seu presidente E também pelo vice O Fernando Geofuso Ele gentilmente Cedeu seu espaço Aqui na cadeira Da nossa TV Botafogo Nos estúdios E já contamos Aqui portanto Com o Gustavo Assete Ferreira E também com o Rogério Bariza Vieram Chegaram São de Salvo Sem correria na estrada Todo mundo bonitinho Certinho E já estão aqui Os estúdios Da TV Botafogo Para falar sobre Esse conselho arbitral Que foi realizado Na sede da Federação Paulista Os dois estiveram em São Paulo Representando o Botafogo Começando pelo Gustavo Gustavo Boa noite Como é que foi Essa reunião Proveitosa Para definir os detalhes Para o Botafogo Para essa grande Quarta de final Boa noite Boa noite Luiz Boa noite a toda A torcida do Botafogo É proveitosa Uma reunião válida Alguns detalhes Têm que ser Combinados previamente Porque a renda é dividida Então você tem que estabelecer Valor de ingresso Confirmar O valor de ingresso Mais ou menos Que é o mesmo Que a gente vinha cobrando E definir a divisão Como vai ser A organização do jogo Mas foi tudo bem tranquilo Os quatro jogos Foram definidos Sem grandes discussões Alguma um pouco maior Entre Palmeiras e Bragantino Por conta do preço de ingresso Mas os outros três jogos Bem consensual Tranquilo Aquilo que já se espera Idêntico Como foi ano passado Marisa A você também Boa noite Obrigado por Atender aqui Nosso convite Chegar aqui a tempo Para participar conosco Ao vivo Nos estúdios Da TV Botafogo Os preços já foram divulgados 60 na arquibancada 30 a meia Na arquibancada Coberta 100 reais a inteira E 50 a meia Qual é a expectativa Da diretoria Vocês esperam realmente Como o pessoal está lançando campanha Que 25 mil no Santão 20 mil no Santão Como é que está a confiança Da diretoria Para ter esse Santa Cruz Abarrotado de gente Na quarta-feira Boa noite Boa noite Luiz Boa noite Torcedor do Botafogo Quarta-feira Jogo importantíssimo Esperamos Essa diretoria Do Botafogo Que pelo menos 20 mil torcedores Do Botafogo Tenho certeza Que Estádio Santa Cruz Vai ser um caldeirão Certo Torcida Apoiando o clube Apoiando o time E para no sábado Ou domingo Nós podemos fazer Um jogo de semifinal Bom E tem muita gente Claro Já querendo saber A respeito Da venda de ingressos É bom a gente Sempre deixar claro Quase todo mundo já sabe Como é que funciona Esse procedimento Mas é bom Deixar sempre avisado Os ingressos Não são feitos Pelo Botafogo Para uma empresa Indicada pela Federação Paulista de Futebol A BWA Que é de São Paulo Ela que faz o ingresso Apenas depois Que os ingressos Estão prontos Que o Botafogo Pode buscar E colocar a venda O que sabe Como é que fica isso Já uma previsão De quando isso Deve começar Quando que o torcedor Pode ir até lá O estádio No Pantera Shop Adquirir a sua entrada Parece que vai ter também Um horário especial Para atender o torcedor Nós procuramos hoje Assim que a gente Teve a certeza Do horário do jogo Do valor Do horário do jogo A gente já tinha Mas do valor Do ingresso Nós passamos Para a nossa assessoria No estádio Para a gerência No estádio Eles solicitaram Os ingressos Para a BWA A BWA está rodando Esses ingressos Nesse momento Esses ingressos Ficam prontos Amanhã Pela manhã Nós já temos Um funcionário Do Botafogo Indo buscar os ingressos Eu acredito Nós acreditamos Que lá Para o meio da tarde Esses ingressos Já vamos estar à venda Na Boutique do Pantera A Boutique fica aberta Amanhã Até as 21 horas Para o torcedor Poder sair do seu trabalho Sair do trabalho Passar na Boutique do Pantera Já adquirir o ingresso Na terça-feira E quarta-feira A Boutique do Pantera Fica aberta O tempo todo Nossas bilheterias também A gente tem muita fé Que nós vamos ter 20 mil Pelo menos No Santa Cruz O horário previsto Parece que a partir das 3 Deve chegar Uma estimativa Porque a promessa Que a carga Fique pronta Até a hora do almoço Então Atrasa um pouco São Paulo nunca é A empresa em Santo Amaro A Federação Paulista Em Perdizes A Barra Funda Super próximo Para quem conhece Super próximo São Paulo é super tranquilo Pode imaginar Mas vamos ver Acho que no meados da tarde No mais tardar 4 horas da tarde Isso já vai estar Bom, aproveitando aqui A presença do Gustavo E também do Marisa Vamos reviver Como foi o último jogo Entre Botafogo e Ituano Um jogo importantíssimo Da campanha do Botafogo No ano passado Que eu posso dizer Que foi um jogo Que praticamente Cravou o time Se classificando A próxima fase Também a vaga A Série D O time do Marcelo Veiga No ano passado A gente vê lances Da partida Que foi lá em Itu No Novelli Júnior O Botafogo Jogando de branco Obviamente O time da casa Ituano Jogando com seu uniforme Rubro Negro Gustavo Barilo Vocês tem boas recordações Dessa partida Dá para transportar Alguma coisa desse jogo Dessa memória positiva Para o jogo de quarta-feira Eu como não fui no jogo Quem acabou indo Foi o Gustavo no jogo Mas nós fizemos Até uma homenagem Para o Gustavo Uma foto Que foi entregue para ele Numa reunião do Conselho No Botafogo O Gustavo sozinho No meio do nada Com os braços abertos Comemorando o gol Uma coisa bem Bem Gustavo Vamos falar assim Bem Bem de emoção É Jogo dificílimo Esse jogo foi muito difícil E o Ituano merecia ganhar Na real é essa A verdade é que o Ituano Merecia ganhar esse jogo Teve muito volume de jogo Dominou meio de campo Mas o Botafogo Do ano passado A gente lembra como é que era Era por uma bola Nesse jogo A gente precisou jogar por duas Tiago Bezerra Empatou o jogo Você vai ver um gol Do Giovani De falta Exatamente Tiago Bezerra Já no segundo tempo Tiago Bezerra Depois empata o jogo Grande defesa do Rafael Grande defesa do Rafael E aí o Botafogo O Francis sai Estenuado Entra o Dimba E acho que na primeira bola Do Dimba O Dimba chuta A bola desvia No zagueiro No zagueiro E encobre o goleiro Foi um grande passo Do Nunes Grande passo Do Nunes Uma ciência do Nunes Que era uma jogada característica dele Fazendo a parede E era um jogo que a gente precisava ganhar Porque depois Aí o gol Do Giovani O gol do Giovani Ela pegou um efeito Ela não desvia ninguém Ela pega um efeito e entra Nesse momento é feita a foto O Giovani correndo É no segundo? É no segundo O Dimba O Dimba e o Nunes E a gente estava muito Ganhando esse jogo Porque depois a gente tinha Um desafio contra o Bragantino Aqui Exatamente A gente sabia o tão Quanto ia ser difícil O gol do Tiago Bezerra Foi logo na sequência Logo na sequência Não deu nem para esquentar Hoje o Maqui no canto O jogador que está no elenco Desse ano Tiago Bezerra O bom jogador do Ituano Foi um dos destaques Do ano passado O time do Ituano Já era bom ano passado Hoje a gente falava No Almoço da Federação Para o Juninho isso O que começou lá Que eles começaram Com a comissão técnica errada A hora que o Doriva Assumiu o timão O posto De técnico A coisa começou a funcionar É que o trabalho Começou errado ano passado Exatamente E aí até acertar Você sabe como é que era Olha Depois que eles empassaram Essa bola na trave Exatamente O Botafogo Formou uma pressão Monstro nessa partida Teve minutos ali Que parecia que ia perder o jogo É que o gol era A qualquer momento Foi um jogo bem aberto O Botafogo também Tentava o Francis Ainda no jogo Uma das últimas jogadas dele O gol pegou com o ombro O Francis Teve uma grande jogada Nesse momento Aí o Daniel Outro dos remanescentes Da campanha do ano passado Danilo Bueno Está no São Caetano hoje Caindo para a Série A3 Caindo para a Série A3 Quase Como caiu bastante O São Caetano Muito Aí mais uma vez O Rafael Santos Também está lá na equipe Do São Caetano E o Itoano Continuou a pressão O jogo ficou meio aberto Na verdade Com as duas equipes Tentando algo na partida É o primeiro tempo Foi um jogo igual até Não dá para falar Que o Botafogo merecia Perder O empate foi justo Mas no segundo tempo Depois do empate O volume de jogo Do Itoano Foi muito grande Até porque jogava em casa O Itoano estava atrás Do Botafogo Precisava ganhar Precisava do resultado Tinha questão de rebaixamento Exatamente Bom Aí nós estamos chegando Já para a parte final A jogada do Nunes Exatamente É o gol É o gol O Nunes ganhou na briga Tocou para o Dimba E aí o Dimba Já o gol Aos 46 Do segundo tempo Apontou para o Gustavo Na que bancada Ali o Dimba Acho que era Não foi para ele Não Aí o passe do Nunes Ganhando de dois jogadores Prefiro não comentar Para quem o Dimba Voltou Pior que eu sei Deixa em up Deixa Pula O Dimba O Dimba está no Penapolense Acho que ele está Na reserva do Penapolense Está no Penapolense Segundo o Costa Não deu um chute na bola Poucas vezes Poucas vezes Poucas vezes Apareceu no jogo Muito machucado Eu me lembro A curiosidade Que após esse jogo O Juninho Paulista Fez críticas duras Ao Botafogo Mas ao estilo Do jogo do Veiga Ao estilo do Veiga Ficou alguma mágoa Daquelas críticas Do Juninho Ou as diretorias Têm uma boa relação Como é que é isso? Ótimo Você tem que perguntar Para o Veiga Se ficou alguma mágoa Para ele Para a gente A mágoa com o Veiga Eu achei que o jogo Do Veiga jogado Aquele do time Mas o Juninho Hoje sentou com a gente Nós fomos Até assistir juntos O sorteio do árbitro Não sei se vocês já falaram Rafael Claus Vai ser o árbitro Exato Estava junto O Juninho Um cara fantástico Com ele Está tudo tranquilo Agora saber do Gustavo E também do Barisa Um jogo importante O Lucas me lembrou bem Que além de valer A classificação Para a semifinal Tem muitos outros objetivos Que vêm logo atrás Evidentemente O Botafogo Ganhando em casa Garante a sua vaga Na Série D Fica praticamente certo Também com o troféu De campeão do interior Que muita gente não sabe Não vai ter aquela disputa De semifinal e final Mas o time do interior Que for mais longe Menos na final O time do interior Que chegar na final Não pode ser o campeão do interior Mas o time do interior Que chegar Nas semifinais Por exemplo E tiver a melhor pontuação Tiver a melhor campanha Vai ser automaticamente eleito Campeão do interior Então o Botafogo Está próximo Se conquistar claro Essa vitória contra o Ituano De Série D De ser campeão do interior E também quem sabe De uma vaga na Copa do Brasil Então um jogo Que vale muito Para esse ano E também para o ano que vem Com certeza Com certeza São três objetivos Onde é óbvio O mais importante É a vaga na Série D Mas são três objetivos A ser alcançados Em um jogo Importante para o Botafogo Importante para o Ituano Um jogo que com certeza Vai ser muito igual A posição 28 pontos Na terceira e quarta Da classificação geral De Botafogo e Ituano Dão mostra Que é um jogo Rigorosamente Sem favoritos Tudo pode acontecer Num jogo desse E a gente espera Que o Botafogo Consiga se superar E ficar com essa vaga Chegar a essa semifinal Acho que toda a nossa torcida Toda a nossa comunidade Merece ser semifinalista Do Paulistão Esse ano Acho que A torcida Mostra que fazer um trabalho sério Trabalhar direito Montar uma equipe Trazer uma comissão Vale a pena Ela tem comparecido A Santa Cruz Tem sido o 12º jogador E ela merece Ver o Botafogo Na semifinal Se Deus quiser Vai dar tudo certo A gente está recebendo Também muitas perguntas O pessoal querendo saber Se o Botafogo já está Na Série D Para explicar O Botafogo tem dois caminhos O primeiro Fazendo a parte dele Ganhando do Ituano Ele já vai estar qualificado Para a Série D Mas tem outra situação também No caso Que joga no caso Depois do Botafogo A Penapolência e São Paulo O jogo vai ser No estádio do Morumbi O São Paulo Confirmando o seu favoritismo E eliminando o Penapolência Então automaticamente Botafogo e Ituano Estariam qualificados Estarão qualificados Para a Série D do Brasileiro Explico porque Como só três times Sem calendário Passaram a próxima fase Nesse caso Nessa etapa Conta quem for mais longe Ou no caso Nessa mesma fase Quem tiver melhor De pontuação no campeonato Botafogo e Ituano Estão com 28 pontos E o Penapolência Está com 19 Portanto se o Penapolência Perder para o São Paulo For eliminado Pelo São Paulo Botafogo e Ituano Já estarão qualificados Para a próxima fase Botafogo fazendo a parte dele Vencendo a equipe do Ituano Aí já não tem mais segredo O Botafogo Já estaria qualificado Para vocês Estamos chegando Na reta final Da competição Que mensagem Vocês gostariam De passar para o torcedor Aquela última mensagem De confiança Para ele realmente E com confiança mesmo De fato Firme e forte Para ter aquela certeza Que vai rever Aquele bom futebol Do Botafogo Mostrado Até conseguir a classificação Torcedor do Botafogo Torcedor do Botafogo Quarta-feira É o seu jogo É o nosso jogo Uma semifinal Talvez não vai ser Aqui no Estádio Santa Cruz Então faça o seu sacrifício Vá ao estádio Dê apoio aos jogadores Você é importante Nós precisamos de você O Estádio Santa Cruz É bem grande Cabe muito torcedor Então quarta-feira É o dia Sete e meia Não deixe para comprar O ingresso Na última hora Amanhã Até as nove horas da noite A Pantera Shop Estará aberta Então tente Amanhã Comprar seu ingresso Quando você já chegar No estádio Já entre para o estádio Não vamos ficar lá muito tempo Lá fora Para não ter tumulto Para não perder O primeiro gol do Botafogo Porque o primeiro gol do Botafogo Está bem Faz rapidinho Com 15 minutos Então tem muito torcedor Perdendo o primeiro gol do Botafogo Então entre o mais rápido possível Legal Gustavo Sua mensagem para o torcedor Na verdade Pedir que o torcedor vá ao jogo Nós temos os espaços Para a torcida do Botafogo Nós queremos que o Botafogo Cubra desde o escudo Botafogo Vai ficar dentro do escudo Em cima do escudo Até o restante do estádio O Itorna vai ficar Literalmente atrás Do gol Do gol de fundo Do Santa Cruz A gente pede que o torcedor Do Botafogo vá ao estádio Compareça Essa é a nossa hora A gente sofreu tanto ano passado Não podendo fazer as quartas de final No estado de Santa Cruz Chegou a nossa hora Chegou a hora Da gente se classificar Para a semifinal do Paulista E aí depois Quem sabe a Ponte Preta Faz uma partezinha dela Com o Santos Quem sabe o Bragantino Naquela retranca de sempre Faz a dele com o Palmeiras Quem sabe Semifinal no Santa Cruz No final de semana É a nossa hora É a hora da gente chegar Vem com a gente torcedor Nós precisamos muito de você Nesse momento do Botafogo Vamos junto Quarta-feira é o nosso dia Gustavo, rapidinho Uma última questão Aqui o Bernardo Que arela Algumas pessoas também Fazendo essa questão Para as pessoas que compraram O passaporte Existe algum tipo de promoção Ou alguma coisa Para o jogo agora das quartas É uma boa pergunta Na verdade a gente não consegue Fazer nada em cima da hora Porque a gente tinha que Passar para a BWA Um pedido simples de ingresso Então nós colocamos os preços As meias a 30 reais A gente pede a compreensão Tanto para o pessoal de cativa Quanto para o pessoal de passaporte Que são os nossos torcedores Fidelizados Que tiveram com a gente sempre Seria muito difícil Para a gente conseguir Separar setores Teria que separar um setor Para o passaporte Porque o mesmo ingresso Você não pode ter dois preços Diferentes no mesmo setor Então nós fizemos só 30 reais Todos os ingressos A gente pede desculpa Ao torcedor sócio do Botafogo Pede que vá ao estádio ainda assim Essa é a nossa hora A gente conta muito com vocês Não só a diretoria do Botafogo Mas sobretudo o elenco De jogadores do Botafogo O elenco do Botafogo Conta demais com essa massa De torcedores do nosso time Apoiando o nosso clube Apoiando demais o Botafogo Nessa hora tão importante A mais importante dos últimos anos A gente conta muito com vocês Eu só queria Torcedor entendesse A partida Apesar de ser no estádio Santa Cruz É uma renda dividida É um mando compartilhado Então o Ituano vem para cá Ele vai pagar um aluguel Para o Botafogo Então 15% 15% da renda Então a gente não conseguiu Fazer isso Precisava ter um aval do Ituano Então nós não conseguimos Infelizmente Nós não vamos poder fazer Muita coisa Para o torcedor do Botafogo Gente, obrigado pela participação Obrigado ao Gustavo Obrigado também ao Barisa Carlão, obrigado aí Sorte no Botafogo Na sequência Que novas oportunidades Surjam para você Obrigado Obrigado também ao Geofusa Que gentilmente cedeu O seu lugar aqui nos estúdios Para o pessoal Para o presidente Gustavo E também para o vice Rogério Barisa Estamos chegando ao final Da nossa TV Botafogo Muito obrigado Obrigado pelo carinho da audiência De todos Encontro marcado Em quarta-feira Sete e meia Empurrar o Botafogo Para cima do Ituano Rumo às semifinais Do Paulistão Obrigado a todos Pelo carinho da sua audiência Maria Alice Minha sobrinha Beijo, hein? Até amanhã Que coisa, hein? Tchau pessoal Até segunda-feira Tchau Tchau